Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2, mod G-Virus, criado por mim, jogando com Rebeca, se você for novo por aqui se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe o seu like, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo onde tem a página do canal e compartilhe com os seus amigos, bora conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darlin'. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I'm so sorry about that. I'm so sorry, but I'm so sorry I'm going to get in the kitchen. A CIDADE NO BRASIL 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 Leon! Clare! Você conseguiu! Sim... Você viu uma pequena garota aqui? Sim, você apenas esqueceu. Quem é ela? Eu não sei. Mas é muito perigoso para ela ficar aqui só. Leon, eu vou procurar ela. Você vai encontrar um caminho daqui. Claro, mas antes de me esquecer, aqui está um rádio. Assim, podemos manter em contato se algo surgir. Vamos lá, oi? O que é que eu acho que é fácil de fazer? É que eu estou colocando. Eu vou colocar uma caixa ol. Eu vou colocar uma caixa que ela voltou. Olha só. Um dia dividir, eu vou mostrar que você conseguiu. Tchau, tchau. 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 Eu pensei que você era uma outra de esses zómbis. Você é o Chief Irons? Sim, é eu. E só quem você é? Não, não me engança. Não faz diferença. Você vai ficar apenas como todos os outros. Essa é a filha do Mayor. Eu estava contado para olhar para ela. Mas eu falo, miserável. Só olhe para ela. Ela foi uma verdadeira linda. Ela não era nada menos de perfeição. Mas ela vai se apressar e ela vai se tornar um zómbio durante a hora, como todos os outros. Deve haver alguma forma para parar ela. Em uma forma de falar, sim. Ou seja, por colocar uma arma no seu cérebro ou por decapitar ela completamente. E pensar que taxidermia era o meu hobby. Mas não é mais. Por favor. Eu gostaria de estar em um lado agora. Não é mais. Não é mais. Vamos lá. Beleza lá, eu não sou um zombe. Você está segura agora. Leon, vim. Eu encontrei a garota, e eu acolhei a caixa que estava bloqueando o corredor. Entendi. Meu nome é Clare. O que você está? O que você está? Sherry. Você conhece onde seus pais estão? Eles trabalham na planta de umbréla, perto das limites da cidade. A planta de umbréla? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me chamou, e me disse para ir para a polícia, porque era... muito perigoso estar em casa. Do tipo de coisas, eu diria que ela provavelmente está certo, mas também é perigoso aqui. Você melhor vim comigo. Mas há algo fora. Eu não sei o que é, mas eu o vi. Muito maior do que qualquer um desses zombeiros. E está chegando depois de mim. O que foi isso? Isso é o que eu estava dizendo. É aqui. Sherry, espera. O que foi? O que foi isso? O que foi? É aqui. O que foi? O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sherry, eu estava procurando por você. Estava tão preocupada. Temos que ir agora, amor, ok? Se ficarmos aqui, esse monstro nos encontrará. Vamos lá. Não, eu não vou. O que é o problema? Você não me confia? Não é isso, Clare. É por causa do meu pai. Ele está lá. Eu ouvi ele chamar meu nome. O pai deve ter sido atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Não vá em si mesmo. Sherry! 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 Versículo 3 Sherry! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Claire. I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Tchau. Tchau. Help me! Tchau. 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 So you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, chief. What happened? Shut up. You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bio-weapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen this little girl running around here somewhere. Sharing, isn't it? In case you haven't already figured it out. The monster that's been tearing my racing apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bio-weapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go... I'm going to take you with me. I just... Can't take... LeBayne! LeBayne! It's awesome! That's awesome! I love you guys! I wanna look forward to, say, What's the災害? You're gonna be so hot! I love you guys! I love you guys! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto